Agora pra gente respirar um pouco, viu? A gente vai falar da virada do ano, do Réveillon, nas diferentes regiões aqui do nosso estado. Um dos principais pontos turísticos da nossa capital ficou ainda mais bonito com a festa da virada do ano. A Ópera de Arame recebeu o evento de Réveillon pela primeira vez. Vamos ver como foi? Todos preparados para receber a chegada de 2023. Muita alegria, muita energia positiva. Que 2023 seja maravilhoso e que é o que tem um romance. Tá bom? Aqui nessa festa, em Curitiba, o público curtiu a virada ao som de DJs que animaram a noite. Tá sendo uma noite muito especial pra gente receber um público tão bonito, tão festivo aqui na Ópera. Pra essa noite incrível, pra brindar esse novo ano que vai ser lindo, com certeza. Essa é a primeira vez que uma festa de Ano Novo acontece aqui na Ópera de Arame, um dos maiores pontos turísticos da capital paranaense. A dona Tereza mora em São Paulo e veio de lá pra curtir a virada com a família. É a primeira vez que eu venho passar o Ano Novo aqui. Trouxe meus netos, minha futura neta e minha filha. Minha filha também veio. O que o senhor achou da estrutura? Já achei maravilhoso. Não tinha vindo aqui ainda e eu gostei muito. E pra hora da virada, teve contagem regressiva e muita festa. 3, 2, 1... Que seja um ano melhor pra todo mundo, né? Porque 2022, vamos combinar que não foi um ano nada legal pra maioria das pessoas, né? Cara, virada festa e pra 2023 muita saúde, muito sucesso pra todo mundo. Acho que é isso aí. Teve também uma queima de fogos às margens do lago da Ópera de Arame. Que festa bonita, né? E olha, aqui em Curitiba a prefeitura não fez nenhuma festa por conta, então foram várias festas privadas que aconteceram aí. Lembrando que em Curitiba não é permitido o uso de fogos de artifício com barulho, aqueles com estampido, proibido por lei, mas aconteceu em vários cantos da cidade. Quem passou a virada do ano por aqui, como foi o meu caso, conseguiu perceber. Inclusive, ali da minha casa tinha duas festas privadas acontecendo, uma de cada lado do meu prédio. Eu consegui ver uma seguindo todas as orientações da prefeitura, com o uso de fogos apenas luminosos, né? Sem nenhum tipo de estampido. E outra festa com os tradicionais fogos aí com bastante barulho, sim. Isso aconteceu em diversos bairros da cidade. Mesmo assim, a Guarda Municipal informou que não fez nenhuma autuação em flagrante, né? Não multou nenhum estabelecimento que estava fazendo festa privada nessa virada de ano, não. Porque não foi registrado em flagrante o acontecimento desse uso dos fogos de artifício com barulho, com estampido.